Vamos agora invadir o restaurante pra vocês, pra mostrar a estreia do programa Futebol Sem Censura da Rádio Jovem Cap. Vamos falar também de final brasileiro, Carlos Eugênio Silva, uma pinta decisão do brasileiro. Bom pessoal, a gente tá aqui com o proprietário do bar e restaurante pra vocês, que tá recebendo a equipe do Futebol Sem Censura da Rádio Jovem Cap. É uma iniciativa boa, né? Fazer um programa de rádio dentro do seu restaurante. É, não deixa de ser uma oportunidade boa. A gente nunca trabalhamos dessa forma. Estamos dando uma oportunidade pro grande Alexandre. Tá nos trazendo muito retorno, com certeza. E vamos ver se damos continuidade desse trabalho, certo? Que vai ser muito importante pro restaurante. Agora Samuel, hoje aqui pra gente. Vai ter uma placa nova estreando, inaugurando hoje, né? É, não posso dizer segredo, certo? Mas vocês vão ver, certo? Vai ser muito boa a participação de vocês da televisão. E que o Alexandre que vai dar iniciativa a essa homenagem. Claudemir Gomes, assessor de imprensa da campanha de Severino Otávio, Branquinho. E como é que tá a tua carreira? Como é que você tá agora? Por onde você anda agora? Falando assim, eu não... é... muito bem, né? Depois que eu deixei o jornal, abri uma assessoria de imprensa e já estive pelo esporte. Faço trabalho pro Leão, continuo trabalhando desde que ele esteve aqui. Cabanga, Yacht Club de Pernambuco. Quer dizer, sempre... minha vocação, acho que sempre foi a esportiva e tô sempre ligado aos esportes. Billy Santos, do Panorama Alvirubro, também da Rádio Universo, da Rádio Jovem Cap. Mais um programa, o Futebol Sem Censura, na Rádio Jovem Cap. É, senhores telespectadores, boa tarde. É realmente mais um programa, estamos aí, o Futebol Sem Censura. Nós que estamos aqui representando o Panorama Alvirubro, da Jovem Cap. O programa que nós apresentamos de segunda a sexta-feira, de seis a sete da noite, onde falamos só de Clube Nautica Paribe. Agradecendo a sua paciência, o que eu espero, Marcelo Cavalcani, também do Jornal de Esportes, faz-se presente aqui no bar, pra você, naquele bom dia, que o Santa Cruz vive esse momento sucessivo. E também, o pai do Silvio, o pai do Silvio veio acertar a contratação, renovação do contrato do lateral esquerdo do Silvio Silva. E na festa de lançamento do programa Futebol Sem Censura, presença ilustre do prefeito João Paulo. Mas é uma satisfação estar aqui no lançamento desse programa. Entendo que o esporte é uma coisa muito importante na vida do nosso povo, da nossa cultura. O Brasil tem uma grande tradição, Pernambuco também, de formas que é mais um programa pra enriquecer os nossos esportistas, o nosso torcedor. Então a cidade e o Estado ganham com esse programa. E o senhor vai a campo, prefeito? De quando em vez, quando há possibilidade, eu vou, sim. E a prefeitura, como é que estão as obras, como é o planejamento pra 2003? Não, a prefeitura está muito boa, dois anos de grandes realizações, 26 mil novas crianças em salas de aulas, antecipamos a entrada das crianças de 7 pra 6 anos, construímos 3 mil moradias, ampliamos o nosso programa de saúde da família, contratamos 3 mil novos profissionais, saímos de 93 mil atendimentos para meio milhão de atendimentos, e saímos de 27 equipes de saúde da família pra 124, e com 3 equipes de saúde bucal. Então são muitas intervenções, e é um momento de grande felicidade, e agora na perspectiva do governo Lula, é de nós melhorarmos ainda mais a qualidade de vida da população da nossa cidade. O brasileiro, ao lado de quem, vamos lá, o futuro pode ser o presidente brasileiro, o candidato de esposa que tem sido, vamos lá, o presidente do Paulo, o senhor é o melhor, vamos lá, o senhor é o melhor, vamos lá, o senhor é o eleitor do branquinho, para passar pelo brasileiro? Não, eu, na verdade, eu estou apoiando o Bertini, o Bertini me procurou. Aqui os diretores da Rádio Jovem Capo, da Rádio Capo Baribe, Dr. Humberto Sodré e Dona Carminha Pereira, a gente conversa com o Sr. Humberto, que felicidade para o senhor, mais um programa Futebol Sem Censura, de volta a Jovem Capo. Começando com o êxito total, já fazendo transmissões de serra, em restaurantes da cidade, pleno prestigiado, pelo prefeito da capital, isso é o que se pode dizer, começar com o pé direito. E a equipe, a juva? A equipe, pelo êxito e pelo progresso, que com certeza virá. E a equipe de volta, muito jovem, não é isso? Jovem, como a Jovem Capo, né? O futebol sem censura, já é uma tradição na Jovem Capo. E estava fora do ar um pouquinho, né? Agora voltou, voltou com força total. Muitos nomes que estão surgindo no Rádio Pernambucano, e a Rádio Capo Baribe, já tem essa tradição, de lançar novos talentos. Vamos lá, então, a Firmiga, um verso sobre a equipe, que está agora com isso, que está agora com você. Obrigado, Samuel. Obrigado, senhor Sibirio, também, que está na verdade. A atividade de comunicação, que é aquela atividade que a gente participa da vida da comunidade. Nós nos sentimos integrados. Então, como eu acredito que os que estão presentes e estão atuando na rádio, sentem que é uma atividade autogratificante.